Enche o saco de tira três meses até realmente acontecer, cara. Como é que você fica sendo ansioso? Eu vou ser bem sincero. Não enche o saco, não atrapalha. Pelo contrário, eu acho que é um espaço bom, um espaço que a gente usa pra falar um pouco mais do poker, falar um pouco mais do esporte, de tudo que a gente pode fazer. Então, assim, se eu disser pra você que enche o saco, eu vou estar mentindo, cara. Pelo contrário, eu tô super animado, tô super motivado. Esse espaço, esse tempo só fez me mostrar o quão importante é isso tudo que tá acontecendo. Então, assim, me motiva e me dá mais energia pra chegar lá, tá entendendo? Então, ansioso sim, lógico. Não tem como não tá ansioso. Se eu disser pra você que eu não tô ansioso, eu não tô sendo sincero. Mas enche o saco de jeito nenhum, cara. E você acha que vai ter um momento na sua preparação? Que você vai parar de atender a mídia, de se preocupar com essa parte de divulgação? Só no jogo. Você vai ser na reta final, mas você tem uma preparação pra isso? Tem. A partir do dia, a minha última entrevista com mídia, assim, programada, é a ESPN americana, no dia 6 de novembro, em Vegas. E aí eu fico 7, 8, 9, 10, off-tudo. Só eu e eu me preparando, assim, horário de dormir, horário de acordar, alimentação, as coisas básicas, não é mais pra estar disposto na hora do jogo, entendeu? Comendo lá no vestuário de japonês. Comendo lá no japonês pra dar runada, etc. Com certeza, lá não falta. E assim, né? Me preparar pro grande dia, né? Você... Eu imagino que você vai se preparar ainda melhor sobre cada um dos seus adversários. Mas você já tem na cabeça qual você acha que é o mais perigoso ou o que você tá mais atento? Quem seria esse cara? Já, eu... Na verdade, é um pouco dos dois. O Jacobson e o Jan Roofs, que é o... O chip leader, que é o The Cleaner. Mas o Jacobson, acho que eu vou ter um pouco mais de cuidado com ele. Até porque eu joguei com ele no dia sete inteiro. Então, eu vou ter um pouco mais de cuidado com ele. Minha estratégia já tá bem armada, bem feita. Eu e o Ariel já sentamos, já fizemos um plano legal. Vamos terminar isso ainda. Mas já tá bem adiantado e já tem uma estratégia montada pra FT. Então, acho que é isso. Acho que agora é chegar lá e traçar o... Traçar o plano da melhor forma possível.